O seu apito e com a sua permissão, torcedor, a Redondina Branca está rolando, rolando, rolando solta aqui na Arena da Amazônia, palco de Manaus, da Copa do Mundo de Futebol. Respira ali o Maicon, olha só o garotinho em velocidade, arrancou pela ponta a canhota, sofreu a... Futebol Clube autorizado, Breno deixou para o Willian, bateu na boca do gol, a cabeçada da defesa do... O Sérgio, autorizado, levantamento no segundo pau, passou para o todo mundo, a cabeçada, tira lá atrás. Passado pelo apito da partida, vamos nessa, Gavião Real, levantou o Cadu, bateu direto, a bola entrou. Triangula, rotula, patentia, brusca, abriu espaço o time do Manaus Futebol Clube, Renan Luiz. Lançamento, belo lançamento nas costas da zaga para o Cadu, invadiu o Michel, furou! E o time a ser batido, o time representante do estado na Série C, lá vem o Gavião Real, o chutaço do Gabriel... ...seado na redondinha, já mostrou que é bom de bola o garotinho, vai autorizar o Albert Luiz. Bola, boa, boa, bola, Cadu faz novo levantamento no segundo pau para o Gutierrez e o gol! 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 ...seado na redondinha, já mostrou que é bom de bola o garotinho, vai autorizar o Albert Luiz. Bola, boa, boa, bola, Cadu faz novo levantamento no segundo pau para o Gutierrez e o gol! Gol! ...de muitas glórias, lá vem o Manaus, é o Parintins pela direita, olha só a jogada do Sérgio... Maraus um pouco recuado neste momento, vai vencendo, quase 20 minutos do primeiro tempo, William... ...levantamento na boca do gol, atestada! Na sobra, Maicon, é fogo no avental do pasteleiro, o chute para fora! ...círculo, vai fazer fila, Silvano, tiraram a menina dele... ...na sobra, um chute do Cadu, a bola se... ...Tégio na diagonal, salão de festas, vão deixar, lá vai ele, limpou de novo, bateu em cima! Alegre marcante, comentarista Paulo Rogério Veiga. Exato, Adelcio, o pontapé inicial em âmbito nacional será a Copa Verde. ...de novo, Manaus, recupera, se atrapalha, briga por baixo, por ali o Clenisson. ...diferenciada para frente, empolgante, entusiasmante, interágica, que a gente proporciona para você. Autorizado, levantamento, primeiro pau, Reinaldo na sobra, um chute! Feio do Paulo! O passo foi tocado, o árbitro disse que não houve nada, contra-golpe do Parintins, corta lá atrás o Gutiérrez. Cascarvalho, é bola, boa, boa, bola, Cadu sai, Lucas Carvalho levanta, bateu direto para a defesa do Jameson. Segunda etapa, já já você comenta Paulo, o Parintins chega, o Gutiérrez protege para a chegada do goleiro Reinaldo. Renan Luiz, de novo o Serginho, gostei do Serginho, levantou na boca da Gutiérrez, atestada! Bate, garoto, eu vou contigo, limpou, gosto do futebol do Serginho, gingada, batida, para a defesa do Jameson. Segundo tempo, jogada ensaiada, Breno, levantou no primeiro pau, atestada! Só se defende neste momento da partida, mata por ali o Paulo, testou, chegou o Cadu, caiu o Paulo. Breno, novo levantamento na boca da Gutiérrez, o toque de cabeça, bate, rebate, olha o voleio! A menina com o Breno, se apresenta e recebe o Suárez, Breno pede, Suárez arrisca! A Parintins bate, rebate, tira de trás a defesa do time do Manaus Futebol Clube. Na diagonal, Derlan Batel, a bola se perde pela última linha. Não, dos jogos da seleção brasileira, eu só não cobri a seleção de 70, os demais jogos da seleção todos. Cadu, aquela jogada ensaiada do Cadu, mão direita levantada, Cardoso e Cadu, Cadu e Cardoso. Cadu levantou no centro do gol, a bola vai entrando, gol! Marcou e desistindo da competição por questões financeiras. Olha o Manaus, ele marcou a falta! Empatar a equipe interiorana aqui na Arena da Amazônia. Vai para a cobrança o João, 70 nas costas, Reinaldo postado! Gol! Gasta a sandália, puxa o carro, Gutierrez fez o toque no meio, a letra, lá vem Cardoso e invadiu nas mãos. Pode ser o último lance do jogo pela ponta direita. Cardoso foi tocado, é falta! Boca na botija, o toque de cabeça, passou por todo mundo, Pedro na sobra, batida! Prada chega ali com o Jamilson, trila o seu apito e fim de espetáculo na Arena da Amazônia.